Olha, meu amiguinho e minha amiguinha, hoje tem show da Luna gratuito pra você. Já fala pro papai e pra mamãe, não perde não, porque a Fabiana Cortez divide tela pra mim aí, Diego. Cadê ela? Fabi, legal essa proposta do Fernando Miranda, não é verdade? Muito legal, traz as informações pra gente, porque o povo tá todo interessado, as crianças principalmente. Onde é que vai ser esse show de graça da Luna? É verdade, olha, a Quinta Cultural realmente tem sido já um sucesso aqui em Porto Velho, está se tornando já uma tradição com um festival de food truck e diversos tipos de comidas diferentes, né? E o Fernando, dessa vez, promove o show da Luna, que é uma garotinha fascinada pela ciência, e aí são 40 minutos de show aqui no Espaço Multireventos, que fica na rua Rio de Janeiro. O Fernando vai contar um pouquinho como é que vai funcionar agora esse evento, e eu fiquei sabendo que os portões são abertos, né, Fernando? Seja muito bem-vindo ao Fala Rondônia, boa tarde. Como é que vai acontecer o show e qual é a intenção dessa programação hoje, nessa Quinta Cultural? Primeiro, obrigado por agradecer vocês, Marcelo, vocês... Eu peço, Marcelo, atende. Muito obrigado, viu, Marcelo, por estar apoiando aí. Hoje o show da Luna são portões abertos, como a Quinta Cultural é portão aberto. A gente sugere um quilo de alimento pra estar ajudando quem precisa. E hoje a gente ainda tem mais uma pessoa ajudando. A gente tem uma menina que está precisando de ajuda, que é portadora de leucemia. Então, a gente vai estar promovendo esse show, promovendo essa ação, pra estar ajudando essa criança, ajudando o tratamento dela. E aí, olha, você tem a oportunidade de vir pra cá. Os pais trazem as crianças para o evento, o show da Luna, portões abertos, um quilo de alimento não perecível pra ajudar as famílias e instituições beneficentes da cidade. E tudo o que foi consumido, tudo o que foi consumido aqui no Festival de Food Truck, vai ser, então, destinado, o dinheiro será revertido pra ajudar nesse tratamento de câncer de leucemia de uma criança aqui de Porto Velho, né, Fernando? Quantos tipos de comidas teremos aqui hoje? É, hoje a gente está com oito carros, doze segmentos de comidas diferentes. Então, hoje a galera se reuniu, cada um vai ajudar um pouquinho e a gente vai tentar amenizar um pouquinho a dor de quem precisa, né? É verdade. E, além de tudo, você vai vir, você vai comer bem, por um preço acessível, uma comida de qualidade, um ambiente onde traga o seu menino, vai ter pula-pula, pipoca, muita brincadeira, muita música legal. Além de tudo, a gente tem hoje duas bandas também que vai estar tocando com a gente. Então, quinta-feira, não esqueça, quinta cultural aqui na Rio de Janeiro, subesquina com a Rio Madeira, a gente está esperando todo mundo aqui. A partir de qual horário e segue até que horário o evento? Ó, os portões são abertos às seis horas, às dezoito horas, e a gente encerra às vinte e três horas. Tá, mas o show da Luna está programado para vinte horas. Tá certo. Então, oito horas da noite, show da Luna, um momento, é, aqui, então, de encontro entre as crianças, entre a criançada, né, as crianças e a turma da Luna. É claro, todos que moram aqui em Porto Velho são convidados a participar. Marcelo?